Bom, boa noite, primeiramente. Eu sou o Henrico. E você quem? Sou o Good Boy. E hoje viemos aqui tratar de um assunto que eu não queria estar tratando, guardei dentro de mim por muito tempo e coisas que eu não acho justo, que aconteceu comigo, que tá acontecendo e que eu não acho justo. E eu tô vindo aqui trazer pra vocês. E por que que você tá aqui, Good Boy? Então, mano, eu tô aqui porque o que tá acontecendo com ele hoje, aconteceu comigo dois anos atrás e assim, mano, eu não... eu não tive voz, tá ligado? Como muitas das pessoas que sofreu o que ele tá sofrendo agora, não teve, que respondeu os stories dele agora, falando... Todo mundo, né? Todo mundo. E a gente esses dias foi analisar... Na questão, não é nem que eles não teve voz, a questão é... a gente vai explicar mais à frente a questão de contrato, essas coisas. E assim, eu e o Henrico foi analisar esses dias, conversando, e de tudo que aconteceu, eu fui o primeiro que aconteceu tudo isso que tá acontecendo com ele agora. De todas as pessoas, porque... mano, ninguém vai lembrar de mim, mas há dois anos eu fazia parte do canal deles. Aparecia num vídeo ou outro, eu era editor deles. A nossa primeira música, na verdade, ia ser eu e você com eles, né? É. Você explica o que aconteceu, tipo... A primeira música que saiu no canal deles é... que chama Netflix. Netflix. Música de autoria minha, eu sou compositor, eu sou artista, eu sou cantor. Isso. A ideia inicial da música era a gente fazer junto. Sim. Porque eu conheci o Gabriel desde... desde muito tempo, acho que 2016, 2015. Você ajudou ele, né? Você falou, tipo... É, tipo, a gente... a gente começou junto no YouTube, pra falar a verdade. E... só que, porém, eu não quis dar continuidade porque eu vi que aquilo eu tava fazendo por dinheiro. Eu tava querendo ganhar dinheiro com isso. Pra investir na música. Porque a música foi o que eu sempre amei. Então, teve... em 2017, eu deixei meu canal de lado porque eu falei, mano, eu vou fazer o que eu realmente gosto por amor, que é a música. E vou deixar... parar de correr atrás de dinheiro. Correr atrás do que eu amo. Sim. Daí foi quando eu abandonei o YouTube e... me foquei na música. Enfim. É... Então, eu conheci ele. E... no começo de 2019, eu tava em Balneário Camboriú, que eu tava trabalhando de motores de aplicativo. Eu sou de Londrina, né? Mas, fim de ano, eu tava dando dinheiro lá. Eu meti em Marche. E ele me mandou mensagem perguntando se eu não queria ser editor dele. Porque, até então, a gente só era amigo, né? Aí, depois, ele deu uma assumida. Então, ele passou a ser conhecido. Daí, eu falei, pô, mano, eu tô aqui em Balneário. Daí, ele falou, putz, mas quando eu voltar, vem em casa. Fui na casa dele, depois, no apartamento dele. Daí, ele falou, e aí, mano, tu tá fazendo da vida? Eu falei, ah, mano, tô fazendo música. Eu mostrei a música Love, que eu e ele tem junto. E... mano, pra mim, amizade é amizade. Então, ele falou, pô, mano, muito bom a música. Você não quer fazer uma música pro meu canal? Eu falei, faço, mas o Henrico pode ir junto. Ele não conheceu o Henrico. Porque, pra mim, amiga, é isso, mano. Você corre com a pessoa, você tem que levar ela pra onde for, tá ligado? Então, eu falei do Henrico. Ele falou, mano, mas ele é de boa, eu não conheço ele. Eu falei, não, mano, ele é de boa. É meu irmão, praticamente, tá ligado? É meu irmão, meu irmão de outra mãe. Eu sempre falei isso. E daí eu chamei o Henrico, daí ele falou, ah, então chama ele aqui. Daí o Henrico atravessou a cidade pra ir lá. Foi quando ele conheceu o Gabriel. E, beleza, fui editor dele por um tempo. E o plano era a música Netflix ser eu e o Henrico juntos. Porém, a gente teve algumas desavenças, porque eu trabalhava como editor pra ele. E, mano, ele... Não sei, mano. Ele é um... A pessoa dele... Eu já saí de lá chorando, tá ligado? Porque... Ele... Sei lá, mano. Ele humilhava, ele... Mexe com o psicológico de uma surpresa. Porque, assim, eu tava com ambição na música. Então, eu falei, mano, vou abraçar essa oportunidade de ser editor pra ele. E a gente vai fazer almoço pro canal dele. Pode ser que dê bom. E... Eu acabei que, né... Misturou as duas coisas. Porque no... Como motorista de aplicativo eu ganhava muito mais. Mas eu falei, eu vou ganhar menos porque é a oportunidade. No fim das contas, mistura as coisas. A gente teve desavenças. E ele acabou que me tirou do projeto. E... Ele me tirou da questão de edição. É, ele fez o... Ele me proibiu, na verdade, de ter amizade com você, né? Pra falar bem a verdade. Ele chegava e falava pro Henrique, que ele me contava, né? Porque a gente sempre continua amigo, só que por baixo dos panos. Por baixo dos panos. Ele falava assim, mano, o Gustavo ou eu. Tá ligado? É, tipo... E... Como se eu... Ele falava, se eu conversasse com o Guboy, se eu tivesse contato com o Guboy... O que aconteceria é que eu estaria fora do projeto. E, tipo... É como se o mundo girasse em torno dele. E... Como eu sou pobre, sou humilde e era a única oportunidade que eu tinha... E eu acabei caindo nessa ilusão e aceitando essas coisas. Não só do Guboy, como me afastei de muita gente. Muita gente. Isso eu acho que, se eu não me engano, isso aí é... Isso... Quando a pessoa... É... Não pode... Como é que chama? Você tem um contrato pra isso, não tem? É de exclusividade. Contrato de exclusividade. Eu não tinha esse contrato. Mas o psicológico, pra mim, não ia ser nada na vida se eu não fizesse o que ele mandava. Então, daí... Tudo acabou quando minha mãe, ela teve... Ela tem depressão desde quando eu me entendo por gente. E em março de 2019, ela tentou suicídio. Então, eu falei... Mandei uma mensagem pra ele. Falei, mano, não vou conseguir editar o vídeo hoje. É... Porque minha mãe, ela tentou se matar, tá ligado? Eu tô aqui no hospital com ela. Ele falou, não, beleza, tranquilo. Mas isso ele falou pra mim. Pro Henrico, ele falou... Que se foda a mãe dele. Que se foda a mãe dele, eu quero meus vídeos. Como é que o canal vai ficar sem vídeo? Um dia sem vídeo? Não ligou pra mãe dele, tipo... Mano, ele... Tá ligado? Não precisa se importar com a minha mãe. Mas tem empatia, tá ligado? Saber... Pelo menos ser verdadeiro. Verdadeiro. Se ele falasse o que ele falou pra mim... Beleza, é a opinião dele. Mas o que me incomoda muito nele é a falsidade, tá ligado? Porque assim... O tempo que eu convivi com ele... Ele falou mal de muita gente. E depois ele... Interessante. Ele falou mal de muita gente. E depois eu vi ele gravando o vídeo e apertando a mão dessas pessoas. Eu, o Henrico... Acho que tem duas semanas que a gente voltou a se falar depois de mais de um ano sem conversar por conta, né? De tudo que a gente tá relatando. E logo que a gente... Que ele mandou mensagem no Winns, pediu perdão, falou... Mano, você sempre esteve certo em relação a ele e tal. E eu falei... Beleza, mano. Seguinte... Eu falei de você pra outras pessoas. E pra que as pessoas não vejam a gente junto e falam... Ah, mas um fala mal do outro e agora tá andando junto. Eu falei tudo o que eu falei pra ele. Falei... Mano, eu falei isso, isso e isso de você. E ele falou... Mano, eu também falei isso, isso e isso de você. Ok. Isso, isso e aquilo. Te xingava pra caramba. Te xinguei disso. Falei que você era isso, que você era isso, que você era isso, que você era aquilo. É isso. Isso. Não interessa se ofendeu a família. Eu falei. Então... Você tá entendendo? Eu falei o que eu falei pra ele. Então isso é ser homem, tá ligado? É... Já que você vai apertar a mão da pessoa, você... Ser sincero com ela. E eu fui com ele. E ele foi comigo. E assim, o ponto que eu quero chegar com isso. Falou mal de Rezende. Falou que Rezende é mó playboy. Falou que Rezende... A maior dificuldade do Rezende é... Quando ele teve que dormir na sala porque o quarto tava reformando. O cara perdeu o irmão... É... Nem ligou pra isso. Tipo... A maior dificuldade foi... É... O cara perdeu o irmão, tranquilo. É, então. E assim... É... Pouco tempo depois ele tava gravando com Rezende. Então... Ele falou... Esse é um ponto interessante. Que a culpa de tudo isso aí... Primeiramente aqui... Ó... Eu agradeço a vocês pela oportunidade que vocês me deram. Eu agradeço por tudo que vocês me deram. Porque eu já ganhei roupa. Já ganhei muita coisa de vocês. Tá? Mas eu não ganhei a verdade. Eu não ganhei o respeito. Que eu deveria ter recebido. Eu acho que o mais importante é o respeito. Gosto de falar em empatia. E... Eu já deveria ter... Me ligado disso há muito tempo atrás. Quando eu falei que certa pessoa aí... Eu não vou citar nomes agora. Que provavelmente tá assistindo porque acompanha meus stories. É uma pessoa famosa também. Me caloteou numa música. Há um tempo atrás. Quando eu tava começando no meio da minha carreira. E mesmo assim... Ele trouxe esse cara pra gravar dentro da casa dele. Você tá entendendo? Eu já deveria ter me ligado nisso. Porque, pô... Se esse aqui... Ele fala pra mim... Esse cara me roubou. Esse cara fez isso. Esse cara é meu inimigo também, cara. Eu não vou trazer esse cara pra dentro da minha casa, não. Entendeu? Eu não vou doar mil reais pra live desse cara, não, cara. Então... Então, ele falou mal de Rezende. Falou mal de Carlos Santana. Falou que... O Carlos Santana era um lixo. Que ele tratava mó mal a mina dele. Quando ele namorava a Carol Brizolinho. Alguma coisa assim, né? Ah, Carol? É. Quando ele namorava ela, ele falou... Mano, ele é um lixo. Ele trata ela mó mal. E tava gravando com o cara. Falou mal de Matheus Quasney. Ultimamente vi vídeo dele gravando. Falou que o Matheus assim... Ah, quando eu era pequeno... O Matheus não me dava uma moral. Depois que o meu canal ficou maior que o dele. Ele fica me chamando pra gravar. E assim... Não sei se esse vídeo vai chegar no...